E aí pessoal, tudo legalito, tudo canalito, estamos aqui para mais um vídeo de hoje, vocês vão conhecer duas coisas legais, o MacGyver, a senhora dele que está ali dando uma auxiliada, né, e como é que é o nome desse rango MacGyver, chega aqui para nós. Esse é o famoso entreveiro. Entreveiro, explica para nós, como é que procede para fazer o entreveiro? O entreveiro a gente, são quatro tipos de carne, alcatra, coração, frango e calabresa e bacon, são cinco na verdade, e mais pimentão, cebola, molho shoyu e sal a gosto. Sal a gosto? Isso. Eu vejo que frita separadamente, né? Sim, a gente frita cada carne separadamente, e daí depois, no final, frita os legumes também, e no final a gente junta tudo e faz o famoso entreveiro daí. No caso, quanto tempo tu já executa o entreveiro? Ah, alguns anos já, uns cinco anos, eu aprendi com o meu compadre, o meu Dino Gilmar, e há uns cinco, seis anos já faço isso. Eu vejo que o início aí, ele deu uma ajudada, né, para fritar. Ah, sim, está sempre acompanhando. Está sempre acompanhando o procedimento. Qual é o tipo de carne, assim, que tu pode usar, ou só essas específicas? Não, dá para usar patinho, colchão de dentro, no mais seria, tem que ser uma carne mais macia, né, não pode ser uma carne muito dura. Falou da calabresa? Ah, falei, falei da calabresa. Porque se ficar uma carne muito dura, depois ele vai ficar meio borrachudo, daí fica ruim para comer. Pode comer com pão? É, pode comer com pão, com arroz, pode fazer vários acompanhamentos. E eu vejo que o pessoal aqui dá uma auxiliada legal, né, na hora do rango, né? Ah, aqui para comer todo mundo tem fome, são todos uns leão, daí todo mundo quer ajudar para terminar antes. Então é isso aí, pessoal. Hoje foi o Itreveiro, mostramos para nós aqui uma receita do Menezes que ele aprendeu com o dino dele, Juibar, né? Se gostaram do vídeo, dão um likezinho aí, dão um joinha e se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tu quer mandar um abraço especial para alguém, Magalhães? Ah, para minha esposa que está aqui auxiliando, né? Meu amor, meu amor da minha vida. Beijo, amor. Te amo. Quantos anos de casado já? Ah, casado uns 12 já. Puxa vida! E aquele alemão incomoda muito? Bastante, bastante. Hoje ele está aí com o primo dele, né, dando uma zoeirada. Ah, está fazendo a festa aí com o priminho. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Um abração.